Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward na DLC Anomaly e a... mano não choveu, tá pegando fogo desde o final do episódio passado, opa, temos aí um avanço no estudo, nossa tá dando 0.9, tá dando quase 1 de pesquisa, ó, eu tô brabo, hein? Vamos ver o que tá escrito aqui, Marcelo fez progresso estudando monólito, a estrutura conecta o espaço normal ao vazio, uma dimensão oculta na subestrutura do espaço-tempo, alguma mente poderosa no vazio está vazando influência para a nossa realidade, a gente sabe quem é, a gente sabe quem é, Marcelo quer estudar monólito mais a fundo para entender mais, o monólito agora fornece mais conhecimento quando estudado, mas ele já tava dando, né, antes de aparecer essa mensagem aqui, isso aqui vocês sabem o que que é, né, preciso explicar, isso aqui é Zothomog falando com a gente, tem uns comerciantes aqui, é... acho que o Gabriel tem mais social, né, o Gabriel, vem cá Gabriel, negociar aqui com eles, depois a gente derruba um múfalo desses aí, eles têm, ó, eles têm já o soro novo, o Juggernaut, pronto, eu queria testar isso aqui, queria muito testar isso aqui, deixa eu ver em quem que tá isso, ó, tem uns livros também, 10% de desconto, tá, peraí, vamos ver em quem que tá isso aqui, aqui ó, tá nesse aqui, ó, junto, tem um pacote de genes sem cicatriz, um soro de capacidade de descanso mortal, né, que é aquele do sangófago, e um telescópio, um dos outros, é, esse aqui tem mais coisa, dois componentes avançados, ouro, 93, plastiaço, esse aqui tá muito mais atrativo, viu, urso de psicoanimal, ó, e esse aqui só tem praticamente prata e componente, ó, excelente fabricação, hum, eu queria muito isso aqui, ó, vamos lá, tamuca, vem cá, vamos brincar, calma, gente, calma, calma, amigo, seu amigo, calma, peraí, vamos lá, um tirinho só, calma, dependendo de onde pegar eu já posso parar, não, 23 horas, mais uma rajada, foi pra menos 40, menos 35, foi pra menos 42, morte em 15, morte em 6, pronto, menos 63, também tava no limite já, já tava no limite, acho que eu vou até já fazer um lugarzinho aqui pra, pro animal dormir, que eu não tinha feito no episódio passado, colocar aqui uns dois, né, ó, o múfalo entrando aqui dentro, ó a folga, ó a folga do malaco, ainda bem que os caras não tentam curar ele, né, movimento dele já tá na metade, já caem as coisas tudo no chão, aqui a fabricação continua, eu falei de prateleira no episódio passado, mas não põe pedaço de pedra na prateleira, né, aí choveu até que enfim, ó a árvore lá, ó, conforme eu havia suspeitado, ela consome cadáveres podres, tá, então quando vier aquelas, aqueles ataques de animais, né, que vem com a doença lá, que deixa eles podres assim que morrem, bota tudo, bota tudo os cadáveres pra essas árvores aqui, cadáver, ossada, né, também aceita osso, que é isso aqui, dá um puma, ainda dá pra trazer a Jana de volta, acho que talvez tenha uma pesquisa mais pra frente que a gente consegue convencer os gols, senão a gente não começaria com 64 nas plataformas aqui, intervalo de escape, um ano, 3.9, 1.7, esse bicho aqui é forte, boyhook, ele tem bastante defesa, mas ele é fraco, né, no corpo a corpo, deixa aqui, ó, aí eu falei que ele já caía, o Alardino, o que que é o Lourenço, né, o Lourenço ali, resgata esse múfalo aqui, mas a gente consegue dar uma, dar uma melhorada, é, tem um pacote de higiene aqui, o problema é que eu não vou ter, deixa eu instalar esse, tem que colocar no local iluminado, não é isso aqui, ah não, tá com o telhado ali, vou colocar aqui, ó, o telescópio, nossa, coloquei errado, era um pra cima, eu tenho que ter um negócio lá da biotec, né, mas eu preciso pesquisar isso, só tem a bomba de poluição por enquanto, parte genética, contenção de higiene, né, e ó, xenogenética, eu posso pesquisar já, pesquisar que provavelmente a gente vai usar bastante isso aí, acho que já acabou meus espaços aqui já de armazenagem, fazer mais umas prateleiras aqui, só pra gente ter onde pôr as coisas, olha lá, já tô fazendo a pesquisa já, eu vou colocar o Pedro aqui pra me ajudar na pesquisa, porque aí quando não tiver mais como fazer o estudo do void, né, o Pedro me ajuda aqui, ó, então aí os dois vai dobrar aí esse hate, ó, o João pegando as coisas tudo aí, instalar aqui, ó, esse pacote não vai durar pra sempre, esse aqui, ó, tá perdendo 5 por dia, mas acho que eles terminam até lá, aí tá vendo, ó, o Pedro foi fazer o dark study, o estudo da escuridão, porque a prioridade é primeiro a escuridão, os portadores desse gene tem um tipo especial de célula regeneradora que pode curar feridas antigas e doenças crônicas, como dores nas costas, complexidade 4, cápsula arquita, mais um, é um gene arquita, é um gene caríssimo, olha aí a treta aí, Samuca e o João saíram na porrada aqui, João tá folgado, hein, João, mas nem lobotomizado, mano, a Zequim começou a treta foi o Samuca, né, Rio da classe do irmão do Samuca, isso levou o Samuca à fúria, e ele começou a brigar, aí o Samuca, o João, ele espana a face, espana a face, falou que a mãe dele vende coxinha na rodoviária, ele fica maluco, opa, temos companhia aqui, chegou o tal do Makowski, Makowski, a tal, né, é uma mulher, vamos resgatar ela, vai lá, Pedro, Pedro, vamos lá, Lourenço, vai lá, vai lá, resgatar ela, ela tem bons status, construção também, que vai me ajudar, é um bom colono, só que a gente vai ter que converter ela, o Gabriel vai ter que passar o chaveco, primeiro vamos ver se ela vem, se ela vier por conta própria, deixando as pedras aqui dentro, aqui tá ficando feião, como é que tá ficando aqui, a beleza aqui dentro, e aí tá como decente ainda, mas é feio, eu não vi como é que tava a vida, peraí, três horas, não dá tempo não, tratar sem medicina, é legal, é legal que ele tá lobotomizado, e mesmo assim ele consegue, fazer tratamento, ele tem 50% de manipulação, eu arranquei a mão desse maluco fora, meu Deus do céu, virou solitário, ela tem uma perna de pau, nem me toquei, mas tudo bem, só diminui a velocidade, pronto, tratei ela só até acabar o perigo de morte, chegando aqui o Pedro resolve o resto, vai lá Pedro, aí garoto, cuidou do arranhão, cuidou da fissura, beleza, olha aí que da hora, terminei aqui a psicofagia, faz um ritual, esse aqui é pra tirar, vamos ver como é que funciona, tela de pesquisa, aí depois tem a cronofagia, que rouba a idade do cara, tem esse aqui, esculturas do Void, pra melhorar os rituais, vamos pegar esse aqui, vamos fazer, custar só 25, como é que funciona essa psicofagia, cheio de sangue aqui dentro, o múfalo morreu e virou carne, virou churrasco, já era, aqui ó, vamos fazer, o João, o João é a nossa cobaia, e o invoker serei eu, o João tá lascado, ok, vamos lá, vamos pro nosso primeiro ritual de verdade, depois eu tenho que dar uma, uma atiçada no Void, óbvio, o Ferita usa, esse som é muito, oi, tá invocando mesmo, coisa ruim, durante o meu ritual, caiu uma cápsula aqui, mano, quero ver o que vai acontecer aqui, nesse ritual, eu preciso descobrir, né, fazendo, não tem jeito, e o João vai ser a nossa cobaia, do começo ao fim, inclusive, eu tenho que dar aquele soro, o Juggernaut, lá, pra gente ver o que faz, vamos acelerar aqui, que é demorado esse ritual, cinco horas, um fugitivo condenado, chama, não tem o nome, se acidentou em uma cápsula, de transporte por perto, você tá sofrendo a vazia, não, quer saber disso aqui, é, fica triste, não, eu tô nem aí, rapaz, o negócio não termina não, acho que sempre dá certo, né, esse ritual, acho que os rituais sempre dão certo, agora ele entrou em coma, psicofagia completa, Marcelo terminou de fazer a psicofagia, e consumiu, a psique, de João Lourenço, João Lourenço agora está, é surdo psicamente, o processo, ih caramba, ok, vamos ver, ele adquire o traço, não, aqui, sensibilidade psíquica dele, ih caramba, agora eu não posso mais fazer rituais com ele, ah, tá bom, ok, e aí o meu foi melhorado, dura 25 dias, e a minha sensibilidade psíquica aumenta em 50%, rapaz, mas eu acho que isso aqui não funciona com prisioneiros, tá, acho que esses rituais aqui não é possível fazer com prisioneiros, e talvez nem com escravas, outra cápsula de escape, que nós temos aqui, Merlegook, não tinha um Merle já, eu já não peguei o Merle, estava aqui, tentou escapar e eu matei, com a certeza, como ele é dos toxicadores, eu não vou nem pegar, tá, não vou nem pegar, tem um bode aqui querendo ser domesticado, vamos domesticar esse bode, vai, durou um dia, Dark Psycho Shock, mano, é pra sempre, é pra sempre, não tem mais poderes psíquicos, ou seja, ele não pode ter um psíquilo, nada, nada, não pode ser usado em rituais, domesticação falhou, 22% de chance, eu acho que pela minha faixa de riqueza, eu acho que eu já perdi as expectativas extremamente baixas, eu tô com expectativa, é, como eu sou o líder, eu tenho diferente, né, ó, extremamente confortável, expectativas altas, expectativas baixas, o Samuka, mas já já muda também, é que os dois, né, eu e o Gabriel, a gente, a nossa expectativa, nosso multiplicador de expectativa é diferente, porque nós somos líderes da, da ideologia, aí tem um multiplicador um pouco diferente, então eu já coloquei aqui, ó, pra fazer comidas melhores, tá, eu tirei, eu suspendi a comida simples, e coloquei pra fazer, 10 refeições luxuosas primeiro, ou então, e se não tiver, 10 refeições luxuosas vegetariana, pra gente ter um boostzinho aí na, na alimentação, o Gabriel já é bom de cozinhar o suficiente, já pra, pra manter isso aí pra nós, tá que eu já consigo começar a conversão do, do Makowski, poder de conversão do Balardin, 182, aí se juntou, na hora, na hora, ah Marcelo, você não vai prender ele pra fazer, igual você fez na série passada, putz, diminuiu, 91 pra 47, é, não vou, porque, mano, mudou demais, essa, a maneira de converter preso, por causa da, da chance de, de ir pra uma outra religião, e aí zera tudo, é melhor fazer a moda antiga mesmo, usando os rituais de, de conversão normais, Makowski, saúde, perna de pau, ok, eu peguei uma perna, que foi que eu peguei aqui, uma perna protética, chuta, o que vai acontecer com essa perna protética, é a perna esquerda, adicionar, implantar perna protética esquerda, que é melhor que a perna de pau, não é sempre, acho que é 75%, né, perna de pau é 50%, não, 60, quanto que é a protética então, não é, não era 75%, implantar no meio dessa sujeira aqui, deixa eu ver como é que tá sujo aqui dentro, Pedro, antes de fazer o implante, limpa, pelo menos, né, vamos usar uma medicininha um pouco melhor então, pode usar a medicina, normal ou pior, já tá fazendo, como é que ficou a limpeza aqui dentro, é, 0,68, dá pra arriscar, Pedro é brabo na medicina, tá, 9,88, que pode dar errado, né, que pode dar errado, perfeito, 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 pegou medicina 10, agora temos uma perna protética, é 85%, eu falei 75%, mas é 85%, beleza, beleza, só estamos perdendo 15% agora, menos mal, aí terminei a pesquisa da xenogenética, crie xenogenadores que podem ser implantados em uma pessoa para modificá-la geneticamente, estranha pacote de genes de pessoas vivas usando um extrator de genes, para que em seguida possa ser reimplantado os genes em outra pessoa, vai mudando a complexidade, né, e, bom, é da parte da biotec, então não tem muita novidade, o que eu poderia pesquisar depois disso, eu acho que seria interessante a gente já ter metalurgia, né, porque já era para estar fazendo isso aqui já, metalurgia, depois usinagem, para a gente liberar a mesa de usinagem, e começar a fabricar uns negocinhos, né, porque eu não tenho nada para me defender tecnicamente aqui, tudo bem que não está tão difícil assim, mas não é para, também não é essa zona toda, por que eu estou fabricando isso aí, aí, pô, vai pesquisar, aí, agora eu posso fabricar, cadê, aqui na biotec, vamos fazer um banco de genes, tem que fazer ele por aqui mesmo, fazer ele por aqui, começar a extrair esse aço aqui também, agora dá para a gente apertar o O aqui, que já marca tudo já para, para ser extraído, tudo que está conectado um no outro, e esse ouro aqui também, uma caos que está com risco de colapso grave, espera aí que a gente tem que trocar urgentemente de ela, de ideologia, por que, senão vai dar ruim, para nisso, deixa eu trocar o nome do Macaoski, que pode ser homem ou mulher, deixa eu ver na lista, quem é o próximo aqui, pronto, aqui ó, o próximo é o Chumo, o título dele, eu não posso pôr o título dele aqui, que é proibido para menores, mas o cara é um perigo aí, para a mulher casada, então, só vamos colocar as safarias, valeu Gabriel, aqui também é outro Gabriel, só tem Gabriel nesse canal, impressionante, você abriu o bueiro, sai Gabriel aqui nesse canal, vamos ver aqui, o pacote de genes, está liberado, tem alguém acordado, não vou deixar a galera dormir, eu esqueci de uma coisa importante aqui, tinha que remover o telhado aqui, essa área aqui é sem telhado, faltou minha bancada de produção, de produtos especiais, não vai eletricidade, mas vai aço, vou colocar para cá por enquanto, eu vou dar uma ajeitada aqui, no delineamento da minha base, delineamento da minha base, vai trazer esse bode aí ou não vai? Boa bicho, pode estar difícil, falhou, a gente vai morrer de fome aqui, estava com o telhado, a área dos animais, o pacote de gene já está guardado aqui, é aumento social, esse gene é forte, já fica tudo marcado automático, para ser minerada, sem nem se preocupar, até que enfim, o balardinho resolveu, fazer uns blocos aí para nós, o churro está zoado aqui, vamos colocar ele para fazer, quanto falta para eu fazer outra, outra conversão, ele está bem do lado do caso, que é protético, e a ideologia dele não permite, ele não gosta de ser liderado, por um antigo, no caso o antigo é, é a galera da ordem do necronômico, são conhecidos como antigos, podia ter tido uma crise de crença, agora me ajudava, não, não poderia não, porque já está em 40, quando vai abaixo de 50%, crise de crença, não é uma boa mais, quer saber, vamos aproveitar aqui, o finalzinho desse episódio, para a gente tentar trazer mais uma galera, acho que eu já posso fazer mais rituais já, para tentar trazer gente, está faltando mão de obra aqui, comida tem? Eu dou uma quedinha na qualidade da comida, e trago mais gente, mas por enquanto comida tem de sobra, vamos tentar trazer pelo menos mais uns dois, vamos lá, começar ritual, 75%, acelera, vai, vamos, soltou o balãozinho, e, ritual sobre o véu foi lindo, mais um para todo mundo, mas não foi o suficiente para mim, eu queria mais, mais um, mais um, mais um, mais um, vou fazer dois, amanhã eu faço mais dois, para não gastar muito aqui, vamos ver, e, inesquecível, e aí ganhei a reforma da ideologia agora, que aí a gente pode ir mais, mais fundo, e os caras estão tretando aqui, mas os dois não se dá bem não, o Samuco e o Balardinho, o barato é louco aqui entre os dois, tentar mais uma, tá, falta madeira, chegaram comerciantes de Bakupari aqui, eles tem uma cobra, uma cobra é nosso animal, venerado, lá eles, vamos ver aqui o que esses bichos tem, parca, blá 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 blá, carne seca, o que mais, Ikkyuá, peraí, Múfalo, 1.195 de prata, é, tem bastante prata nesse Múfalo aqui, será que vale a pena baixar as relações por isso? Acho que não, um bode vacilando aqui, aqui é uma cabra, soltar ela, para virar aqui a comida para as árvores, quanto vocês querem nessa cobra aí? A gente tem que, boa, a gente tem que seguir os preceitos da ideologia, pô, deixa eu negociar com esse cara, vamos ver quanto é que ele quer na cobra, essa frase, e o chumbo não volta, né, fez só para dar trabalho, pronto, vamos lá, trocar ideia com ele, e aí parceiro, quanto é que você quer nessa cobra aí? Essa é a frase mais solta, vamos lá, ele quer 232 na cobra, eu não vou baixar as relações com eles, por causa dessas tranqueiras, que eles não tem muita coisa boa não, eu vou trocar a cobra nesses brilhos, e aí falta 58 ainda, vamos vender um pouco de medicina, ou tem alguma outra coisa aqui, correte, faca, é bom que eu já dou uma limpada aqui nas tranqueiras, vende isso aqui, esses arcos aqui, eu meio que estou usando, esse pobre aqui eu vou vender, esse comunicador de matriz eu não vou, então já vende já também, aí sobra 146 de troco ainda, é, tá bom, tá ótimo, dá minha cobrinha aqui, calma aí que a cobra, a cobra vai fumar, fazer um local para a cobra dormir, aqui ó, bonitinha, respeita a minha cobra, João vai lá, alisar a cobra, é que ela está em área sem restrição, né, deixa eu, gerenciar as áreas aqui, área 3, ademais, pronto, temos nosso animal venerado, pode ir para lá, essa é minha, essa cobra é minha, ninguém tira da minha mão, eu fui até dormir já, e essa cobra aqui, ela vai ter que comer igual a gente, né, porque eu não estou fazendo ração, dá para forçar a parte da biotech aqui, do montador de genes, fazer, qualquer distância que pega o montador, vai longe, do montador de genes, do banco de genes, colocar aqui, o chum ainda está zoado, uma crise boa, pronto, será que eu consigo marcar, acho que não, quando ele está nesse estado mental, não consigo pôr nenhuma operação, né, eu queria administrar esse, soro juggernaut, será que é possível, é, não dá para, estado mental não dá, tira fora, depois a gente testa ele, importante que já está guardado, tome visitante, o povo gosta daqui, ah, é sujo, o estudo do monólito está completo, vamos ver isso aqui, Marcelo completou o estudo do monólito, a estrutura é um condutor que liga ao vazio, uma realidade escondida sob cada ponto no espaço-tempo, o vazio é habitado por uma vasta inteligência de, terrível, né, terrível complexidade que emerge com uma raiva inumana e assustadora, sua influência cria horrores em nosso mundo, despertar o monólito abrirá completamente o, esse conduit, né, esse, esse portal, com o canal aberto, Marcelo acredita que ele poderia alcançar através da ligação para fechar permanentemente, esse, eu não quero fechar, eu quero abrir, vou encontrar uma maneira de aproveitar, isso, eu quero isso, aproveitar uma maneira de encontrar o seu poder sombrio, o monólito agora oferece mais conhecimento quando estudado, tá, 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 é plot thickens, tá ficando, tá ficando bom, falta uma estrutura ainda, é, ah, tá, aqui o death pall já tá valendo, faltam esses dois aqui, ó, que eu ainda não encontrei, tem que, tem que atiçar, né, tem que atiçar, mas o mais importante aqui, tá evoluindo, beleza, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, eu quero fazer mais algumas, tentar trazer mais gente, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, what's in the end? Again and again.